MÚSICA 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 Então, secretaria, geralmente são subsecretarias, subintendências, coordenadorias, sempre relegado o seguinte, olha só, lá em março você fala uma atividade vizinha e depois tem que atirar no seu campo. Então, tem um processo continuado de garantir, de buscar, de promover, de desconstruir a masculinidade associada à agressividade, a gente tem a sociedade e que leva à situação que a gente tem. Todas vocês que estavam sendo fundidenses sabem bem. Então, todos os movimentos avançaram muito, eles conseguem vários direitos e políticas públicas. Agora, elas estão chegando à ponta, vocês sabem muito bem disso. Você escreveu dia a dia, da ponta na ponta de quem mais precisa, não chega. A gente acaba cansando de pegar, acionar às vezes o colega na verão, porque era o colega parceiro, para ir lá dentro, queimados, sabe, para proteger o caso de violência ali com muita insistência, porque eles estão envolvidos em passar diretamente com a discussão. Mas, assim, não há essa turística ou turística pública, tá bom? Então, é isso. Desculpa se me aluguei, tá? O que a gente pede por cima é o resultado de todos. Valeu? Obrigado.